Fala galera, beleza? Tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao canal Carampi Dicas Automotivas O canal que dá mais dicas aí pra você cuidar bem do seu carro Hoje mais um episódio aqui da nossa transformação da nossa Sabio 1.61999 Hoje a gente vai fazer uma revitalização completa aqui no sistema de freios Mostrar esse passo a passo pra você fazer também, né? Então a gente vai fazer aqui Deixa eu pegar aqui, é pesado A troca aqui então dos nossos discos de freios, né? A gente tá utilizando aqui a marca Hiper Freios, que é excelente E eu recomendo aí que você utiliza aí no seu carro também E aí a gente vai fazer também todo o processo aqui de lubrificação do pino Mostrar pra vocês como fazer isso aí E até mesmo a gente vai fazer a pintura Deixa eu até mostrar aqui pra vocês A gente tem aqui o nosso primer, né? Que é o cinza, é importante a gente passar Vai fazer a aplicação aqui também, né? Desse antiferrugem aqui na parte da caixa de roda Pra poder proteger, né? Proteger a oxidação Dar um acabamento legal e revitalizar E a cor da nossa pinça, que vai ficar bem legal A gente vai utilizar esse amarelo-limão É um tanto quanto fluorescente Aqui na tampa não aparece tanto Mas depois que a gente pintar Com certeza vocês vão ver como vai ficar bacana Então chega de falar Vamos começar a trabalhar, Alge? Vamos lá Bora lá então Então é o seguinte, galera Primeiro passo que eu falo pra vocês aqui, né? A gente não vai trocar as pastilhas Porque nossas pastilhas ainda não chegaram Mas assim que chegar a gente troca aqui Mas a gente vai mostrar pra vocês esse passo a passo Pra que a gente possa fazer esse processo aqui É bacana de Você, né? Primeiramente você tem que tirar essas travinhas aqui Que elas são meio chatinhas às vezes de tirar Você pode usar aqui Uma chave de fenda Pra você puxar ele aqui Existem até mesmo alicatinhos Específicos pra você tirar Se você não conseguir tirar aqui Com a chavinha de fenda aqui Que ela é meio chatinha de tirar E quando você quer gravar Aí que o negócio não sai, né? Ah, você não viu o desafio não é com nós Ah, é, né? E olha só Também quantos anos já tá esse negócio parado aqui? Pior que não, a vida não É, 11 anos parado O quanto que não tá Interrujado, ó Agora já saiu aqui Aqui beleza A primeira já saiu Vamos ver se a segunda já sai fácil Porque a segunda não quer sair fácil, né? Pra ajudar Aí Você vai tirar essa travinha aqui Essa travinha aqui É o que ela sustenta aqui A pinça Aqui as pastilhas Junto com a pinça aqui, tá? E ela é tudo torta assim mesmo? É, é tudo torta assim mesmo Essa aqui é a sacada dela Até mesmo pra que ela poder Travar certinho aqui Junto aqui no suporte, tá? Então essa daqui Um ponto importante É a gente recuar aqui A nossa pastilha Pra gente poder conseguir Colocar e até mesmo tirar E principalmente Você tem que recuar Essa pastilha Pra você poder colocar As pastilhas novas, né? Então Tenta filmar um pouquinho Daqui, Gi Pra pessoa ver Até como Tal desgaste, né? Aqui você consegue Identificar um pouquinho Do desgaste De como tá A situação da nossa pastilha Esse daqui É o material Que é consumido, né? Esse pontinho aqui Que já tá mais amarelado Aqui, né? Deixa eu sair um pouquinho É isso daqui Quando você vai colocar Uma pastilha nova Ela é bem maior, né? O quantidade de material E se você for tentar Colocar nova Ela não vai caber Então por isso Você tem que recuar Esse espaço Então como que a gente faz? A gente vem por aqui atrás Bem, pessoal Então Aqui a gente consegue Ver o detalhe Da nossa pastilha O nosso disco Tá aqui, né? E aqui é o pistão Que empurra, né? A pastilha Contra o disco Quando a gente pisa Lá no freio O fluido de freio Ele enche Toda essa cavidade Aqui Todo esse espaço E o fluido de freio Então pressuriza Esse pistãozinho aqui Contra as costas Da pastilha Empurrando, então Contra o disco E assim Parando o nosso carro Como eu disse pra vocês Pelo fato do material Ser maior Da pastilha nova A gente precisa Aumentar esse espaço Aqui pra poder A pastilha caber Então o que eu vou fazer? Eu vou recuar E eu pego nesse ponto aqui Mostra pra gente Dá uma afastadinha aí Aqui, ó Eu sempre coloco Aqui assim E dou uma empurradinha Aqui com A nossa Chave Pra que ele possa recuar Opa Mostra atrás aqui Agora já Mostra aqui embaixo Aqui, ó Tá vendo? Como agora Ele já começou A ficar um espaço Já entra a chave A chave aqui Como ele já começou A recuar Já abriu um espacinho Já abriu um espacinho, né? Eu posso fazer Tanto aqui na parte de cima Nesse espaço aqui De cima aqui Colocando a chave Bem aqui em cima Empurrando o disco Contra essa travinha Aí, ó Eu vou empurrando Ele vai trazendo Como na parte de baixo Eu também tenho a mesma coisa Mostra pra gente Pra aqui embaixo, Gi Ó Tá vendo aqui? Aqui ele também Tem um espacinho E eu posso fazer Da mesma maneira Empurrando, ó Vou colocando a chave E vou empurrando E vai recuando A nossa pinça Um detalhe bacana E importante Eu até mesmo falo pra vocês Pra que você não tenha Problema do fluido Vazar Você pode Abrir a tampinha Lá do fluido de freio Da sangria Do fluido de freio lá Ou até mesmo A própria Sangradora Aqui do fluido de freio Pra que você não tenha Problema de vazamento Porque quando você Recua essa pinça A tendência é que O nível do fluido de freio Ele suba lá No reservatório E aí você pode Soltar Essa valvulinha aqui Mostra pra gente Que, Gi Essa valvulinha aqui E aí você consegue Sangrar Esse elemento aqui Como o nosso fluido A gente já trocou Já tá tudo certinho A gente já tem um vídeo Mostrando passo a passo Mostrando até mesmo Como fazer esse tipo De serviço A gente não entende A necessidade aqui O fluido lá Ele não vai transbordar A gente já tem Essa tipo de certeza Tá Então Vamos recuar Tudo certinho aqui E a gente já Mostra pra vocês Como que tira Galera Então recuado Aqui a nossa pastilha Nosso pistão aqui Pode ver que ele já ficou Uma folga Bem legal Já tem uma boa Movimentação aqui Tá vendo Ele meio que já fica Fica solto Já a nossa pinça Pra gente de fato Soltar ela completamente A gente precisa Tirar os pinos guias Que estão aqui Logo aqui atrás Tá vendo aqui Mostra um pouquinho Pra gente Tem um pininho aqui Que a gente vai colocar Uma allen set Allen set Que entra nesse caso aqui Vamos colocar ela aqui Encaixar E a gente vai soltar Aí eu falo pra vocês Que esse pino aqui Ele costuma ficar Muito travado Muito apertado Principalmente quando o carro Tá parado Bastante tempo E esse pino Ele precisa ser lubrificado Tá Então a gente vai precisar Até mesmo fazer um pouquinho De força Pra poder tirar ele aqui Faça um pouquinho Porque eu vou acabar Acertando Às vezes você Ó Fazendo muita força Não vai Não solta Por nada Nesse mundo É duro Então o que que eu vou Até fazer E uma dica Pra vocês Deixa eu pegar uma chave Uma dica pra vocês É o seguinte Pra soltar Pra multiplicar as forças Eu pego uma chave Por exemplo aqui Eu tenho uma 17 Eu coloco nessa ponta Aqui Né ó Coloco desse jeito Encaixado aqui E vou aumentar Meu braço de força E aí eu vou conseguir Ó Agora soltou Você viu que Deu trabalho Não é fácil Deu trabalho Não é fácil E até mesmo Tomar cuidado E ó Agora afrouxou E aí Já tomava uma no queixo Aqui legal E aí a gente já consegue Soltar aqui Legal Cada carro É um tipo de modelo Algumas é chave estriada Enfim A maioria dos Volkswagen Utiliza por exemplo Aqui uma Allen 7 A mesma coisa Ele tem outro aqui embaixo Ó Mostra pra gente Que gira Ele tem uma Allen 7 Também que vai aqui embaixo Então são dois pinos guias Parte superior e parte inferior E a gente tem que fazer a força Então de novo Afasta aí Pode afastar bem aí Pra não ter perigo Agora fica esperto Fica esperto Coloca aqui E Esse aqui Foi mais tranquilo Foi mais tranquilo E aí a gente A gente já consegue Aliviar e soltar ele aqui Vamos soltar aqui Então A gente já volta Galera Então isso daqui É o famoso Pino guia Tá Depois a gente vai mostrar Pra vocês A lubrificação É importante Lubrificar Essa região aqui E muitas vezes Se você tem Esse elemento Aqui já Muito desgastado Às vezes você tá andando Uma estrada de paralelepipto Você escuta uma vibração Meio chato Pensa que é barulho Da suspensão É nada É por causa que A pinça Ela flutua Sobre esse pino aqui E o desgaste dele Vai gerar Uma possibilidade Desse movimento E aí O barulho Fica lá No seu carro Já troca tudo Suspensão E nada resolve E tá aqui E às vezes Pra você identificar Se o problema Tá aqui É só você Pisar no freio Pisou no freio O barulho parou Nessa vibração Você já mata A charada Que é esse daqui O problema aí Do seu carro Então soltou São dois pinos Como aqui pra vocês Dois pinos guia Né Soltou toda a travinha Já era Saiu aqui A nossa Pinça E a nossa pastilha E aí você Burucutu aqui Já tirou Aqui a nossa pastilha Como eu disse pra vocês A gente não vai trocar agora Mas A troca Basicamente Então retirou E colocou A nova aqui de volta E aqui nesse outro lado Aqui também Ele é só encaixado Né Retirou aqui E coloca ela De volta Tá E aí a dica Que eu dou pra vocês Sobre a pastilha aqui É nunca comer No esmeril As bordas Tá Pra você não ter Tipo de problema Primeira coisa Superaquecimento Da área de contato Da área de contato Da pastilha Porque Reduz a área de contato Quando você come As laterais E também Né Você pode causar A vitrificação Com ela Todas as vezes Que for fazer Uma manutenção no disco É importante Também A na pastilha E vice-versa Trocou a pastilha Importante Manutenção no disco Você pode fazer O passe no disco Que é aquela Retífica Pra retirar As bordas E tudo mais Contanto que O disco Esteja na Medida Cabível Pra isso Pra que você Possa fazer Esse tipo De 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 Retirada De material Pra você ter O perfeito Assentamento O contato Perfeito Aqui entre a pastilha E o disco E assim Melhor poder de frenagem Então Tirado aqui Eu vou procurar Só um araminho Pra gente poder Colocar Pendurar Nossa pinça Aqui Pra não ficar Suspensa No Flexível Porque senão Fica forçando Esse flexível E é perigoso Rachar Então vou Pendurar Aqui na mola E a gente Já continua aqui Galera Agora presa Nossa pinça Aqui Penduradinho Pra não ficar Forçando Flexível A gente vai Tirar então O cavalete Da pinça Aqui E atrás Ela tem Dois parafusos Que nesse caso Aqui são Parafusos Quinze Então a gente Tem esses Parafusos Quinze Tanto na parte De baixo Como na parte De cima Aqui também São dois Aqui também É outro quinze E aí de novo Vale a dica Pra você Usar a chave Pra você Fazer uma Força a mais Porque esses Parafusos Também ficam Muito E muito Presos Tá Então Precisa fazer Muita força Afasta aí Gente Eu vou até mesmo Passar um pouquinho Desengripante Passar aqui No Espirradinho Desengripante Aqui Para tentar Para tentar Dar uma ajudada Aqui Até mesmo Eu vou aproveitar Vocês viram O detalhe Da coifa Da homocinética Já está rasgado Isso aqui Vai ser uma das manutenções Que a gente vai ter que fazer Também Então fica ligado Que em breve Também tem esse conteúdo Então afasta aí Porque o negócio Vai ser feroz Vamos ver se vai dar certo Ou não Então Uma chave Na outra Encaixou aqui Tá vendo E aí Faz aquela força Com vontade Cuidado aí Crevão E toma cuidado Porque o negócio É feroz É duro mesmo O negócio Não é Não é brinquedo não Então por isso Que é o detalhe Da chave Porque se você Tentar só Com essa chave Que você não consegue Então tem que Prolongar Ou ter um cabinho De força Ó É Pra poder soltar Então Ó Agora já tá soltando Aqui já Já vai afrouxando Solta ela aqui E aí beleza A gente vai começar O processo De troca do disco Galera Então solto Parafuso Você já consegue Retirar aqui então O nosso cavalete Da pinça E boa né E aí a gente já vai conseguir Digamos que conseguir Tirar o disco Mas essa tarefa Não vai ser fácil Como eu sempre falo A gente sempre tem Os problemas aqui né Sempre aparece alguma coisa né Vocês estão vendo aí Esse parafusinho Já tá meio comido Parece que alguém Já tentou tirar E não conseguiu Pra gente poder tirar o disco Precisa tirar Esse parafuso E aí vai até mesmo Mais uma dica Às vezes você tem Aquele problema No freio do seu carro Você pisa Escuta um tec tec Às vezes Esse parafusinho Que tá quebrado aqui Ou ele tá sem Esse parafusinho Daí você tem Uma leve movimentação Do disco né O disco ele gira Um pouquinho E aí acaba Gerando aquele barulho De tec tec Então vamos lá né De novo Mais um desafio né Mais um desafio Vou ter que jogar Bastante desengripante Aqui E o que que eu vou fazer Vou pegar o soprador térmico Vou esquentar Bem esse parafuso Pra ele dilatar Pra ver se ele solta Antes até mesmo De forçar Pra não correr o risco De estragar de vez Essa rosca aqui Então Bora lá Galera então Depois de esquentar bastante Jogar bastante desengripante Tirei a ponteirinha aqui Bati bastante né Com o martelo Tudo encaixadinho aqui A gente tava até Procurando mais ferramentas Pra ver O que que a gente fazia Aqui né Para tentar tirar o negócio E aí eu vim Aqui simplesmente Pra poder tentar Desencaixar ele aqui Pra ver o que que Como que a gente ia tirar E o negócio Saiu facinho Então acho que O grande segredo É desengripante Esquentar E bater no martelo No parafuso Pra como diz O ditado popular Acordar ele aqui Até caiu aqui Acordar ele E conseguir Tirar ele aqui Daí agora O negócio é Tirar o disco Pode estar Que esteja colado Ou não Está colado sim E aí Engraçado Eu tava quebrando a cabeça Aqui pra ver Como que ia tirar Esse negócio E o negócio No final saiu fácil Acho que vai ser mais difícil Tirar o disco aqui Do que Que o parafuso Tá colado Mesmo o disco Aqui Então como a gente Vai tirar Sem medo De ser feliz Vamos meter porrada E tentar tirar Bem galera Então tá aqui Retiramos o nosso disco E já dei Então uma de mão Aqui na caixa de roda De tinta preta Olha como já deu Outra cara Pra negócio aqui Lembrando que a gente Vai até mesmo fazer A substituição Dos amortecedores Aqui mais pra frente Isso é até mesmo O tema dos próximos vídeos Que a gente vai dar Muitas dicas legais Aí pra vocês Agora o próximo passo Então Será exatamente Dar um talento Nessas pinças aqui Então como Diz pra você A gente vai pintar elas E eu vou pintar aqui No local Pra até mesmo Não perder o fluido de freio Novo que a gente Já trocou E também é um serviço Mais fácil Pra você que quer fazer Em casa também Não quer ter tanto trabalho Tanta sujeira Porque o fluido de freio Acaba vazando ali Não tem jeito A gente vai fazer aqui No local Então usar até mesmo Esse apoio aqui Vamos colocar Um papelão em volta De tudo Passar fita crepe Nas regiões Que não vão ser Aplicadas a tinta Principalmente na parte De borracha aqui Do pistão Também aqui Nas conexões Nessas borrachinhas Pretas que a gente tem Aqui dos parafusos Do pino guia também E boa Aplicar primeiro A de mão De fundo De primer E depois Fazer a aplicação Da tinta Galera Então Bora lá Bem galera Então depois de aplicado Aqui duas de mãos Do primer Agora sim A gente vai fazer A aplicação aqui Do amarelo Limão Aqui Que vai dar Uma cor Bem bacana Para as nossas pinças Vai chamar Bastante atenção E até mesmo Vai combinar Com a cor Futura Da nossa Saveira Aqui Que por enquanto É prata Mas a gente Vai mostrar Para vocês Em breve A próxima Cor Dela Então Bora lá Galera Então Está aqui Finalizada A pintura Das nossas pinças Com Um Amarelo Limão Na câmera Não aparece Também Mas está Um amarelo Um tanto Quanto Florescente Deu um pouco De trabalho Porque Na verdade Depois de pintado Acabei esbarrando Aqui no espelho Do disco E tive que pintar Tudo de novo E aí eu deixei Uma noite inteira Secando Para ter Certeza Que ia estar Tudo certinho Para poder fazer A montagem Novamente Também fiz a pintura Aqui do cavalete Agora que está Tudo pintado A gente vai Partir então Para a remontagem Primeiro passo A gente vai Colocar agora Os discos Deixa eu até Colocar aqui De cantinho Posso deixar Muito tempo Porque está Pendurado Aqui A gente vai Fazer aqui Montagem Dos discos Que aliás Eu já tirei Até mesmo Para testar Aqui E aí uma dica Muito importante Para vocês É que Todas as vezes Que for trocar O disco É importante Você fazer Uma boa Limpeza Porque o disco Ele vem aqui Com uma proteção Contra oxidação Para o disco Não enferrujar Então vem Um certo Óleo lubrificante E aí você pode Fazer uma limpeza Com um produto Específico Como por exemplo Esse daqui Que é um brake cleaner Ele é feito Especialmente Para poder Retirar todo Qualquer tipo De sujidade Ou oleosidade Que fica No próprio sistema De freios Seja Seja na própria pinça Seja nas pastilhas Seja no disco Seja ele novo Ou usado Então nesse caso Aqui a gente Vai usar A gente retirar Essa camada De proteção De oxidação Aqui Para a gente Conseguir ter O poder de frenagem Tudo da maneira Correta Perfeito Aliás A gente mostrar Os detalhes Desse disco Da Hyperpreis Olha o trabalho Que é feito Na superfície Tudo para garantir Seja a própria Durabilidade Do próprio material Mas também Para garantir O ótimo Poder de frenagem Você ter maior Poder de atrito Entre a pastilha E o disco Dessa mesma maneira A gente vai ter Aqui um controle Melhor Da superfície De sujidades Que podem se acumular Aqui Ou seja A superfície Aqui Ela é trabalhada De uma maneira Para garantir Poder de frenagem E durabilidade Resistência mesmo E agora Então a gente vai Fazer a limpeza Colocar aqui E aí a gente Vai partir Para a montagem E aí o próximo passo Até mesmo É a questão Da lubrificação Dos próprios Pinos guia Que são esses elementos Que eu já tinha Mostrado para vocês A gente já vai Mostrar para vocês Também a lubrificação Então Chega de falar E vamos começar a montar Bem galera Montado aqui Então a dica Que eu dou para vocês Aqui para os pinos guia Na hora de montar As pinces ali É você fazer a lubrificação Com uma graxa Siliconada Tá Então basicamente Você vai pegar Um pouquinho De graxa Aqui Né E você vai fazer A lubrificação Dele Por todo Em volta Do pino Tá E você faz Nos dois Antes de você Colocar no interior Ali da pinça Né Por que? Porque essa lubrificação Vai já na movimentação De pinça Né Da própria pinça Ele fazer Esse movimento Aqui Quando ele falta Lubrificação A tendência Da pinça É que ele travar Tanto travar Fechada Como ela travar De ela não conseguir Recuar Ou então de apertar Às vezes você sente O pedal fazendo barulho Ou pedal duro É por falta De lubrificação Aqui no pino guia Muitas vezes Quando ela trava Fechada Ela acaba gastando A pastilha Só de um lado Tá Isso é sintoma De problema De lubrificação Aqui no pino guia Outra dica Que você pode Fazer também Que eu recomendo Que às vezes Você consegue Até mesmo Reduzir barulho E ter um desgaste Uniforme Na própria pastilha É o seguinte Essa região aqui Né Que é onde Você vai colocar A própria pastilha Em si Né Pode ver Que ela vai Encaixada Vou colocá-la aqui Ela vai encaixada Aqui né Aliás Já até sugi Esse encaixe Esses dois pontos Aqui Que também Tem um certo Deslizamento Pra cá Ele faz aqui Você também Pode passar Uma graxinha Só aqui Assim Só nessa região Aqui E aqui Pra ajudar No deslizamento E ela não Emperrar E aí você tem Melhor Ação aqui E também Redução de barulho Na própria Pinça Então É uma Coisa mínima Mas Que vai te ajudar Exatamente Na ação Aqui da pinça Tá Então já fica As dicas Pra vocês Aí Agora Com os nossos Pinos guia Lubrificado Tudo certinho Né A graxa Siliconada Aqui Beleza Bora montar E finalizar E ver como é Que ficou Galera Então Tá aqui Finalizado O resultado Final Aqui Da nossa Transformação E manutenção Aqui no sistema De freios Da nossa Saveiro E aí vale a pena A gente falar Que né Esse sistema De freios Aqui Depois que você Faz uma troca Principalmente do Disco Troca pastilha E tudo mais É importante Nos primeiros 300 km Você pegar leve Com os freios Pra que você Possa ter o Perfeito Assentamento Entre a pastilha E o disco E assim você Ter o melhor Poder de frenagem Então nada De sair Já sentando O pé no freio Que aí você Vai gerar O superaquecimento E aí você Pode ter danos E você não Vai ter o máximo De eficiência No sistema Então é importante Que você faça Reduções de velocidade No carro gradual Em torno Ali digamos De 80 até 40 km por hora Por diversas vezes Aliás eu tenho Um vídeo aqui Específico Mostrando pra você O passo a passo Como fazer O assentamento Do sistema de freios Depois de uma troca Deixar aqui O linkzinho Pra você acompanhar E aprender Tudinho E aí pra finalizar Só pra mostrar Pra vocês Essa aqui é a roda Que nós vamos Colocar Por enquanto Ela está ainda feinha Está só lavadinha E lixadinha Mas a gente vai Restaurar Restaurar ela E a gente vai mostrar Pra vocês Nos próximos vídeos E aliás A gente vai Pintar de preto E aí vamos ver Se vai Combinar Com a pinça Amarelinha Acho que vai ficar Legal hein Fica da hora Da hora Depois que roda Pintar de preto Vai mudar Então já faz o seguinte Já pra você ver Isso e muito mais Já se inscreve no canal E ativa as notificações E deixa aqui nos comentários É claro Também né Todas as suas dúvidas Que vai ser um prazer Te responder Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E até mais Tchau Tchau